Neste exercício aqui, temos um gráfico, que é o gráfico aqui da função f de x, e depois pedem-nos para escolher a opção correta. E qualquer uma destas opções envolve os limites laterais de f quando nós nos aproximamos de 6 à esquerda e à direita. E já estamos aqui a ver que esses limites vão ser mais ou menos infinitos. Então vamos começar por pensar num deles. Vamos pensar no limite quando x tende para 6 por valores inferiores de f de x. Então reparem, quando x é igual a 4, o valor da função vai ser aqui quase 2. Quando x é igual a 5, f de x vale o que aparenta ser 3. Quando x é igual a 5, vai 5.5, há de ser mais ou menos aqui, ainda é mais alto. Quando x for 5.9, vai ser muito mais lá em cima. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos de 6 por valores inferiores a 6, os valores da função f de x ficam, bem, por um lado não ficam limitados e vão ficando cada vez maiores. Nós dizemos que vão ficando arbitrariamente grandes. Então, neste caso, a função f de x aproxima-se, de certa forma, de mais infinito e nós dizemos que este limite aqui é mais infinito. Muito bem. Vamos então ver o que é que acontece com o limite quando x tende para 6 por valores superiores de f de x. Então reparem, por exemplo, f de 7. Quando x é igual a 7, o f é negativo, vale menos 2 aproximadamente. Quando x é 6.5, vai valer talvez aqui o menos 4. Quando x for 6.1, vai valer qualquer coisa que ainda é mais negativo. Quando x for 6.01, ainda vai ser mais negativo. Ou seja, os valores de f de x vão sendo cada vez mais negativos e vão-se, de certa forma, aproximar de menos infinito. Neste caso, nós dizemos que o limite vale menos infinito. Então, vamos observar aqui estas várias opções. Reparem que aqui eles começam por nos dar o limite quando x tende para 6 mais, ou seja, à direita de 6, que neste caso nós já vimos que dá menos infinito. Portanto, tem de ser uma destas opções. Estas duas aqui estão excluídas. E agora temos aqui o limite quando x tende para 6 menos, ou seja, à esquerda de 6, e sabemos que ele vale mais infinito. Então, tem de ser esta a opção. Esta aqui é a opção correta e esta é a nossa resposta.